Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora o 6 horas notícias trazendo para você aí todas as informações que foi destaque durante a madrugada e nestas primeiras horas da manhã e olha só, a gente vai ter informação ao vivo daqui a pouco com o Meio Chapiama, informações lá de Parintins ou seja, tem muita coisa boa para mostrar no programa de hoje e olha só, já quero a participação de você aí de casa, viu? Quero saber se você está acordado, quero saber se você está acompanhando o 6 horas notícias a partir de agora se está preparando as crianças aí para ir para a escola, se de repente está indo ao trabalho ou se vai ficar em casa de boa acompanhando a programação da TV em Tempo manda a sua foto para cá, não esquece também de colocar o seu nome, o seu bairro para poder a gente colocar aqui no telão daqui a pouquinho o nosso endereço é esse aqui, 993276649 você manda a sua foto que eu quero saber o que você está fazendo em casa e olha, como eu prometi ontem as fotos do pessoal que mandou, que estava acompanhando o 6 horas ontem a gente vai mostrar daqui a pouco e claro, mais tarde as fotos de hoje também muita coisa boa, olha só o que a gente preparou para você Operação Colusione do Ministério Público com apoio da Polícia Civil identifica empresários e contadores supostamente envolvidos em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas já na Operação Arquimedes, que investiga crimes ambientais, principalmente envolvendo madeireiras 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal em Tonantins, na região do Alto Solimões, a única vereadora de oposição na Câmara Municipal está ameaçada de perder o mandato por fiscalizar a gestão do prefeito no município as denúncias envolvem principalmente desvios de verbas públicas ela disse que foi ameaçada de morte um incêndio em uma oficina mecânica no bairro Jorge Teixeira destruiu dois micro-ônibus do transporte alternativo que passavam por manutenção uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente de trânsito na zona oeste de Manaus um carro desgovernado invadiu uma casa de madeira e matou uma jovem de apenas 19 anos ela assistia TV com a família quando o acidente aconteceu o quarto suspeito de matar o sargento reformado da polícia Luiz Carlos da Silva há uma semana se entrega na delegacia de homicídios Marclei Moraes de Souza estava foragido desde sábado aqui em Manaus um jovem foi atacado por abelhas na zona norte da cidade foram os vizinhos que prestaram os primeiros socorros não tem só isso não tem muito mais coisa para a gente mostrar a gente vai daqui a pouco ao vivo lá a Parintins com o Alex Costas ontem a gente teve ensaio do garantido tem muita coisa boa no programa de hoje não sai daí que o 6 horas notícias está só começando muito bom dia para você você viu ontem aqui no 6 horas notícias o início da operação Colusione do Ministério Público com apoio da Polícia Civil essa operação acabou identificando empresários e contadores supostamente envolvidos em lavagem de dinheiro e também com tráfico de drogas foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão aqui na capital a operação foi deflagrada por volta de 6 horas da manhã em vários bairros da capital e contou com a participação do grupo de atuação especial de combate às organizações criminosas do Ministério Público do Estado e policiais civis o objetivo dessa operação é investigar a participação de diversas pessoas em organizações criminosas com práticas voltadas principalmente para a lavagem de dinheiro tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico de drogas e falsidades documentais aqui do estado do Amazonas as investigações começaram em janeiro depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras descobriu que a conta de uma mulher identificada como Luciano Shoa Cardoso mais conhecida como Estrela estaria recebendo depósitos suspeitos de empresas de vários estados chama a atenção, uma coisa é muito provavelmente eles estavam precisando utilizar aquele CPF para alguma movimentação posterior e passaram a utilizar aquela mesma conta recebendo de várias vertentes Luciana já tem passagens pela polícia por diversos crimes inclusive já foi apontada como a chefe do tráfico de drogas no Alvorada e era monitorada por tornozeleira eletrônica desde 2016 a mulher foi presa em fevereiro deste ano por ultrapassar o perímetro permitido pelo equipamento e ela é esposa do narcotraficante Marcos Pará condenado a mais de 25 anos de prisão pela morte do delegado de polícia Oscar Cardoso um dos locais visitados na operação desta terça-feira foi esta casa na rua Samambaia, no bairro da União a residência pertence a Vânia Ochoa, irmã de Luciana o local funcionava como uma loja de venda de roupas para lavar o dinheiro do tráfico aqui os policiais apreenderam dinheiro, notebook e outros objetos a mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos durante as investigações a polícia também identificou a participação de empresários e contadores que facilitavam a movimentação do dinheiro e a compra de bens as empresas que são o foco da nossa investigação são as empresas ligadas ao escritório de contabilidade que são várias empresas todas possuem o mesmo sócio ou sócios em comuns ao todo foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão a polícia também apreendeu veículos e aproximadamente 5 mil reais em espécie e olha a sua operação aí pode ter um desdobramento a gente pode ter inclusive uma segunda fase as investigações ainda continuam e ainda falando de operação a gente teve a operação Arquimedes que investiga crimes ambientais principalmente envolvendo madeireiras é isso mesmo 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal entre os envolvidos servidores do IPAAM, do IBAMA e empresários do agronegócio com atuação no sul aqui do Amazonas no esquema funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas o IPAAM recebiam propina para liberar processos e repassar de forma ilegal créditos virtuais a madeireiras do Amazonas estas com os créditos indevidos emitiam documentos de origem florestal falsos para o transporte e comercialização do produto no exterior em duas fases da Operação Arquimedes milhares de metros cúbicos de madeira ilegal pertencentes a 63 empresas foram apreendidos em portos de Manaus em maio deste ano 30 pessoas acabaram presas pela participação no esquema criminoso 14 permanecem na cadeia uma delas é o ex-diretor jurídico do IPAAM Fábio Rodrigues Marques a decretação da prisão ela possui pressupostos específicos justamente para resguardar a investigação resguardar a instrução processual a não interferência sobre provas e por conta disso não houve qualquer alteração fática na visão do Ministério Público Federal que justifique nesse momento a alteração das medidas cautelares em uma das ações o Ministério Público Federal também denunciou o ex-superintendente do IBAMA José Leland Barroso pelos crimes de organização criminosa e lavagem de madeira na denúncia o MPF sustenta que Barroso teria uma verdadeira parceria criminosa com o ex-superintendente do IBAMA no Acre e também durante as investigações foi constatado que ele tinha forte ligação com classes políticas no qual tratava sobre a liberação de madeiras irregulares no interior do Estado além de pedir apoio dessas classes políticas para continuar no cargo mesmo após a exoneração a junção dessas provas indiciárias viabilizou uma imputação do crime de obstrução da justiça dirigido e lavagem de madeira dirigido exclusivamente ao ex-superintendente do IBAMA mas essas provas estão devidamente descritas na denúncia do Ministério Público Federal todas as ações e processos da Operação Arquimedes que teve dois anos de investigações podem ser acompanhadas agora pela população por meio do site www.mpf.mp.br Pois é, ter IBAMA e IPA envolvidos nessa situação é complicado porque são órgãos fiscalizadores que a gente acaba achando que confia plenamente para que possa dar operações que acontecem na cidade envolvendo madeireiras situação de lixo denúncias ambientais da própria população nos bairros nas comunidades a gente imagina que a gente vai ter 100% de confiança nessas situações e aí fica uma situação delicada envolvendo órgãos tão importantes aqui para a região amazônica e ainda falando de situação delicada a gente vai falar agora de uma situação lá de Tonantins imagina você sendo um vereador o papel do vereador é fiscalizar a cidade as ações do prefeito as ações dentro da Câmara também e você ser perseguido por estar apenas fazendo aí o seu trabalho pois é é isso que está acontecendo lá em Tonantins porque olha só Tonantins fica na região do Alto Solimões a única vereadora da oposição que atua lá na Câmara Municipal está sendo aí ameaçada e pode inclusive perder o mandato por fiscalizar a gestão do prefeito lá no município as denúncias envolvem principalmente desvios de verbas públicas ela disse que foi ameaçada de morte a vereadora a vereadora Suelen Lofiego denunciou no início deste ano supostos desvios na aplicação de recursos públicos especialmente do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica o Fundeb no município de Tonantins no interior do Amazonas o relato irritou o prefeito Lázaro Martins que mobilizou a base aliada para tentar caçar o mandato da parlamentar hoje ela é alvo de perseguição e veio a Manaus expor o problema na Assembleia Legislativa onde ganhou o apoio de outras parlamentares e por conta disso eles estão de alguma maneira me perseguindo é algo que realmente é algo absurdo que eu posso falar assim porque estão querendo me tirar o direito de exercer o meu papel de vereadora fiz uma denúncia quanto ao hospital de Tonantins na época o ano passado recebeu quase um milhão de reais do estado e nós não vimos nenhuma mudança no hospital procurei mais uma vez a Assembleia através da deputada Alessandra Campelo a qual também a mesma fez uma denúncia e após as nossas cobranças teve uma reforma que até o momento ainda não foi finalizada a vereadora inclusive foi ameaçada de morte estamos dando suporte jurídico para entrar com uma ação no Tribunal de Justiça para que imediatamente cesse esse processo de cassação a gente não pode impedir um parlamentar em especial uma parlamentar mulher de exercer o seu direito e sua obrigação de fiscalizar os gastos públicos os vereadores de Tonantins já entraram com pedido de cassação contra a vereadora agora a comissão da mulher aqui da Assembleia Legislativa quer evitar que isso aconteça eu acho esse pedido de cassação completamente desnecessário ele não tem fundamentação legal não tem fundamentação jurídica e a gente vê que são resquícios realmente de perseguição uma perseguição onde a gente vê um prefeito que se incomoda por ver uma vereadora fiscalizando a administração municipal o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal foram acionados para garantir os direitos de Suellen e o fim da perseguição ao mandato dela agora você imagina né a vereadora vai ter que voltar agora ao município lá em Tonantins ela precisa de proteção já que está sendo ameaçada ela precisa de proteção para continuar aí exercendo o seu trabalho agora a gente vai ao vivo com a Meixa Piama que vai trazer as informações policiais na manhã de hoje vamos colocar a meia aqui no telão dos 6 Horas Notícias bom dia para você Meixa Piama bom dia Juliano bom dia a todos que estão acompanhando os 6 Horas Notícias eu trago as ocorrências policiais porque ontem o servente de pedreiro foi preso depois de agredir e manter a companheira de 20 anos de idade em cárcere privado no bairro do Tarumã na zona oeste de Manaus essa prisão ocorreu depois que a família fez a denúncia registrando um boletim de ocorrência na delegacia os policiais foram até o local para verificar se essa denúncia realmente era verdadeira chegando lá eles encontraram a jovem presa dentro de casa e com várias lesões pelo corpo esse homem não estava no momento em que os policiais chegaram mas a vítima disse aos policiais onde ele estaria foi quando os PMs conseguiram fazer a prisão desse servente de pedreiro e na noite de ontem um condutor de um caminhão conseguiu evitar um acidente grave ali na avenida Torquato Tapajós o motorista que estava no celular encostou na lateral do caminhão e para não passar por cima desse veículo menor o motorista acabou jogando o veículo para cima de um alambrado que fica no meio da via e esse motorista do carro menor conseguiu fugir do local sem ser identificado e ninguém ficou ferido graças a Deus não aconteceu o pior né Juliano nesse acidente essas foram as ocorrências policiais desta quarta-feira daqui a pouquinho eu trago mais informações eu volto com você aí no estúdio Juliano obrigado Meixa Piana daqui a pouco a gente volta assim a falar com a May pois é essa situação de celular para quem está dirigindo utilizando o celular no momento da direção é um grande perigo a gente tem percebido várias ocorrências no trânsito de Manaus inclusive com acidentes fatais é preciso a gente estar atento para que a gente não possa realmente ocasionar acidentes perigosos no trânsito inclusive daqui a pouco no próximo bloco a gente vai falar de um acidente gravíssimo que aconteceu ontem à noite acabou repercutindo inclusive as fotos os vídeos nas redes sociais a gente vai trazer daqui a pouco para você a gente vai passar o bloco rapidinho mas antes eu quero a sua participação como sempre manda sua foto para cá para os 6 horas notícias para mostrar que você está acompanhando a gente desde as 6 horas da manhã e fica com a gente até as 7 e olha só o nosso WhatsApp é esse aqui 993276649 no próximo bloco já tem foto para mostrar para quem está acompanhando aqui desde as primeiras horas da manhã não sai daí não que eu volto já já com mais informações ao vivo para você e aí Legenda Adriana Zanotto